O que é tópico frasal e como fazer o tópico frasal perfeito? Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, prof de português e redação aqui do Redação Online e toda semana eu venho aqui com um vídeo novo pra vocês sobre redação. Você sabe que além da nossa plataforma de correção de redação, aqui no YouTube você aprende muito conteúdo gratuito pra gente estudar junto e você entender o que você pode melhorar dentro da sua redação. Então aproveita que você tá aqui comigo e hoje você quer entender o que é o tópico frasal e como melhorar o seu tópico frasal, dê seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Também não deixe de dar uma conferidinha, uma espiadinha em todas as nossas redes sociais porque com certeza vão sempre te ajudar muito com várias dicas. E aí, bora lá! Que tal? O que é isso? Que coisa é essa chamada tópico frasal? Quando que usa? O que que é? Como vive? Onde se esconde? Onde se esconde, né, Shai? Eu não uso na merdação? É opcional? Então vamos lá. Tópico frasal? Olha só. Tópico, né? A divisão. E vem no início. Tópico de tipo topo mesmo, né? Então fica lá no início da frase. Tópico frasal é o início, ok? É o início da sua argumentação. Revisa aqui comigo. Nós temos um texto dissertativo argumentativo a nível de Enem ou nós temos um texto dissertativo argumentativo para concurso público, tá? De qualquer maneira, nós temos um texto dissertativo argumentativo. Esse texto, no geral, tem um indicativo de quatro parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. O início, tá? Dos desenvolvimentos, ele precisa vir atrelado a dois pontos de argumentação que você tenha colocado lá na sua introdução. Então você pega o tema, né, e você sempre acha dois pontos que podem ser os pontos de causas, digamos assim, daquele problema social que a gente tenha. Esses dois pontos precisam ser desenvolvidos no desenvolvimento. E é aí que a gente vem com o tópico frasal. Ou seja, o tópico frasal, você abre o seu desenvolvimento. Então você abre o desenvolvimento sempre, claro, com o conectivo, né? A gente vem na linha, assim, de cronológica da sua redação. Você coloca na sua introdução posicionamento, vai colocar a sua tese, vai colocar a argumentação inicial. E aí, isso lá na introdução, né? E aí, no desenvolvimento, você vai, já que ele precisa ligar a introdução no desenvolvimento, você já sabe que a primeira palavra é um conectivo. Então, coloquei com conectivo e, na sequência, eu venho com o meu tópico frasal. Esse tópico frasal, nada mais, nada menos, é que o assunto, tá, daquele parágrafo. O tópico frasal é o assunto do parágrafo. E ele precisa ter muita clareza ao ser colocado no texto, porque o corretor, ele vem aqui, ele lê, né? A sua redação, ele diz, hum, tá bom, eu entendi. Eu entendi que essa é a posição, que esse é o argumento que ela vai desenvolver, é a argumentação macro, né? E, na sequência, ela vai me dar provas dos motivos, dos porquês todos, de julgar esse ponto como causador do problema, um dos causadores do problema. Então, o tópico frasal, ele vem depois do conectivo e ele vem antes da retomada da tese. Você faz, por exemplo, você pode fazer uma afirmação, tá? Você pode fazer por definição, você pode até fazer por alusão, não teria problema também. O importante é que você entenda que o tópico frasal é o assunto do seu parágrafo. Sabe quando, às vezes, vocês ficam com muito medo de não ter ideias, ou não saber o que escrever na sua redação, ou você sabe muitas coisas e tem medo de não conseguir colocá-las no papel? O planejamento do tópico frasal, ele te ajuda a delimitar o que você vai escrever. Então, se você decide que a sua argumentação X vai acontecer naquele parágrafo, esse é o seu tópico frasal. Eu vou te dar um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui o meu iPad e vou espelhar aqui pra vocês, uma redação que eu acho que vai fazer muito sentido, tá? Eu mostrar aqui pra vocês, vou colocar aqui na tela, tá vendo essa base aqui, né? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo ali? Eu vou ler e vocês dão uma olhadinha aqui, né? Que fala assim, ó, primariamente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas de criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Olha só, sob essa ótica, o pintor holandês Vicente Van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. Olha o tópico. Primeiramente, conectivo, né? Primariamente, não foi nem o primeiramente, foi o primariamente que usou aqui. Vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas de criação de preconceito contra portadores de doenças psiquiátricas. Aqui vai falar do preconceito, tá? Então, que a ignorância gera o preconceito da doença psiquiátrica, aí ele vai fazer. A alusão vai trazer em um momento histórico, vai falar do Vicente Van Gogh. Então, esse é o assunto deste parágrafo. Esse é o assunto deste parágrafo. Então, essa importância, né, mostra pra você que o tópico fazal, ele é o quê? O assunto do parágrafo. Ele delimita, ele não é a argumentação ainda, ele é uma afirmação. E nessa afirmativa, depois é que vem as provas. Então, pensa assim. Para eu definir o meu tópico frasal, eu penso qual é a afirmação que eu quero passar com aquele parágrafo. Quero que ao ler, né, ao ler esse exemplo aqui que eu dei, por exemplo, eu percebo que a ignorância é a causa de alguns preconceitos em relação a doenças mentais. Essa ignorância do tipo, a pessoa não tem conhecimento, sem conhecimento, ela não consegue entender o posicionamento do outro. E aí, eu tenho um tópico frasal bem definido aqui. Essa redação que eu dei de exemplo aqui, inclusive, foi nota mil. Então, assim, para você, na hora de fazer o seu esquema de planejamento de texto, que você já vai lá e diz assim, ai, o meu ponto, eu vou começar com a introdução aqui, a minha problemática é tal, meus argumentos são tais e tais, você já define o que eu vou escrever neste parágrafo, o que eu vou escrever no outro parágrafo. E via o que você vai escrever, é o assunto, você já delimita, e você vai buscar a argumentação para provar. Então, eu penso assim, que ele sempre vai ser uma afirmação corrida da sua provação. Então, você afirma que é o tópico frasal e, na sequência, prova, traz repertório, traz dados, traz, de fato, a argumentação, que é quando eu falo assim, bom, eu gosto deste lugar, eu gosto por quê? Ah, porque ele é bonito, porque ele é funcional, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Então, você faz a afirmação e, na sequência, traz a prova. Isso é muito importante, isso delimita demais e te dá, assim, base mesmo para que o corretor entenda toda a sua ideia, né? Não esquece, dentro de um parágrafo de desenvolvimento, você sempre retoma a sua tese também, você faz toda essa prova, cuida para não ficar repetindo muitas vezes as mesmas palavras, né? Já que você já mencionou aquele assunto como causador lá na introdução, mas agora ele é o seu assunto desse parágrafo. Usando desenvolvimento 1 e usando desenvolvimento 2, que não vai ter erro. Beleza? Entendido? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui para mim, deixa o seu comentário, para que eu possa entender e te ajudar cada vez mais aí com a sua redação. Bons estudos, eu te espero na nossa próxima aula e eu deixei uma playlist aqui bem legal para vocês com várias dicas, várias outras dicas, várias outras aulas aqui. Um beijo, beijo, beijo!